Não, não. É, se for, se for ajudar, se ajudasse, tava bom, mandava todo mundo fazer, né? Mas não, eu quis dar uma mudança, só uma diferenciada, assim. E eu falei pro Wesley que eu ia fazer pra ele, eu falei, eu vou te homenagear, Wesley. Vou fazer, vou imitar você, sou seu fã. Gostei muito quando você veio pra cá, desmiste o futebol e... Ele falou, duvido que você faz. Tanto que eu fiz, eu vim a treinar com aquele cabelo grande, seco, vocês viram, que tava ridículo, né? Eu falei, vamos mudar um pouco. Aí eu fui e fiz, aí até hoje ele chegou mentindo com o CT, falei, fiz. Em homenagear você, sou teu fã, deu risadinha, gente, vou pro canal. O cara é muito ridículo, bigode... Os caras falaram que eu ia colocar no Twitter, meu cabelo e bigode do Valdívio, que era o mais feio, né? Espero que eu ganhe.